Domingão de notícia boa! Hoje eu vim contar pra vocês que a Riot traz de volta os campeonatos de Wide Rift de um jeito um pouco diferente, mas a Riot anunciou que sim, teremos campeonatos presenciais de Wide Rift aqui. Vim falar também sobre a promoção da Coda Shop, que tá aí ó, Férias Coda Shop, tá dando desconto lá pras primeiras compras, tá? Então, tá tendo desconto no Wide Rift também se você tá querendo pegar Wide Cores. E vim atualizar vocês sobre como que tá a SBE, a terceira turma agora que vai tá entrando no competitivo esse mês. Então, vamos falar sobre tudo isso, falar um pouquinho dos campeonatos de comunidade também que rola, muita gente me pergunta, e eu sou o Zer, que seja bem-vindo à evolução! Fala time, como é que vocês estão? Tá almoçando aí agora? Tá bom o almoço de domingão aí ou você tem que fazer o almoço? Então, vamos começar aqui pelo mais importante, que é a promoção, né, pra quem quer comprar Wide Cores. O link tá na descrição aí, é só você entrar, vai até dia 29 de fevereiro, tá? Então, cola lá e pode comprar sua skin. Lembrando, se você comprar, qualquer que quer comprar, até que não seja de Wide Rift, pega o comprovante que chega no seu e-mail, me manda lá no Insta, porque todo final de mês a gente faz um concurso de sorte ali, aonde alguém ganha uma skinzinha, né? Então, comprou lá, pega, me manda lá no Insta, que eu vou te colocar na lista, assim que dá um likezinho na sua foto, quer dizer que você tá na lista, se dá dia 1 de fevereiro aí e não tiver um like da sua foto, dá uma chamada lá, que eu te coloco ou na lista de fevereiro ou na lista de janeiro também, porque talvez eu pulei sua mensagem ou acabei não vendo. Agora vamos pra segunda notícia aqui que vocês querem muito saber, que é sobre os campeonatos. A Riot colocou o calendário dela, sem datas ainda, tá? Tem algumas datas, mas não com todas, Wide Rift, por exemplo, não tem, mas ela anunciou o calendário delas pra imprensa já, não saiu nas mídias sociais, mas saiu na imprensa já, aonde eles colocaram lá Wide Rift de volta. Então, temos ali campeonatos com o dobro de premiação no LoL PC, temos campeonatos do Valorant que tá bem legal, falando isso, estamos com o canal de Valorant, olha aí, eu falo um pouquinho mais disso depois. E no final temos o Wide Rift voltando, sim, então temos o Wide Rift de volta aí no competitivo, vai ter um campeonato brasileiro. Talvez você acompanhou o ano passado, quando teve o campeonato feminino, lembra? Então, aquele mesmo formato do campeonato feminino, que foi presencial também na Riot, vai acontecer agora num campeonato geral. O que não vai acontecer é ter vaga para o Mundial, né? Não vai ter uma vaga pra gente ir pro Mundial disputar, porque o Wide Tour, que é o campeonato mundial de Wide Rift, não vai estar aqui, vai estar somente na Ásia, o Ocidente não vai participar. O que às vezes pode passar como uma notícia ruim, mas ao mesmo tempo é uma ótima notícia na hora que a gente tem certeza que com a Riot liberando esses direitos de fazer campeonatos, não fazendo um campeonato que o Wide Tour pegava quase o ano inteiro, a gente abre oportunidades para trazer, por exemplo, a NFA que já estava negociando o poder de fazer esse campeonato com a Riot, tá? Então, imagina você ter o campeonato da NFA aqui, o campeonato da Samsung aqui, além dos campeonatos que já existem, como o próprio campeonato que o Nenicão faz, e um campeonato presencial da Riot Games também. Então, talvez a gente tenha mais campeonatos do que a gente teve ano passado, abrindo assim mais o cenário para aquela galera que está começando agora. Para mim, ótima notícia, não temos tantas novidades, assim que tivermos mais novidades confirmadas, eu trago para vocês no canal, tá? Pode ficar tranquilo. Falando um pouquinho sobre campeonatos de comunidade, eu já vou entrar no tema da SBE, né? Para quem não sabe, a SBE não é um curso, nós fizemos uma empresa onde nós temos uma academia de alto rendimento, né? De alta performance e autoconhecimento. A ideia é transformar vocês em atletas da vida, ou seja, você não precisa entrar na SBE com o intuito de ser um atleta de wide-wift, você pode ser um atleta de qualquer outro e-esportes, e é por isso que, por exemplo, eu comecei a testar nossa metodologia no Valorant, para abrir uma turma de Valorant, e provar que a metodologia funciona em qualquer e-esportes, até mesmo em esportes tradicionais, caso você consiga segui-la, né? Que não é nada, nada fácil. Eu gosto de falar que é muito simples as coisas, mas não é nada fácil, né? Então, a galera até assusta bastante quando entra. Nós fizemos duas turmas betas na SBE, né? A turma alfa e a turma beta, foram duas turmas testes, que a gente pode dizer assim. A turma alfa já chegou no terceiro módulo, tá? São quatro módulos da SBE, uma academia com quatro módulos, e a turma beta acabou de finalizar o primeiro módulo. Na verdade, vai finalizar agora dia 25, por causa das festas de fim de ano, eu dei uma alongada nele, ele ficou com 35 dias ao invés de 30. Então, eles têm o prazo ali até dia 35. Da turma alfa, só pra atualizar vocês, entraram 70 participantes, passaram do módulo 1, 30, e no módulo 3 chegaram apenas 10, tá? Eu ainda surpreendi, achei que ia chegar menos de 10, mas chegaram 10. Desses 10, não são todos que querem ser jogadores profissionais, eles gostam de jogar drift, alguns só querem ficar em bons e etc, porque ali a metodologia é um pouco diferente no módulo 3, porque a gente vai buscar o que você sonha ali, os seus objetivos de vida, né? A ideia aqui é que a gente coloque você no que você quer. Então, por exemplo, tem gente lá que quer fazer a academia de jiu-jitsu, e a gente tá ali fazendo um planejamento pra que ele consiga fazer essa academia de jiu-jitsu dele, entre outras coisas que apareceram. Mas ele ainda tá no grupo 3, claro, só não tá sendo profissional de odd drift. Aqueles que querem ser profissionais de odd drift, já vão aparecer em uns campeonatos, daqui umas 2, 3 semanas, a gente vai começar a trazer campeonatos de comunidades com eles, pra gente colocar em teste, sinergia. Até agora, no módulo 2, eles trabalharam muito o esforço individual, a gente marca muito isso, e agora a gente vai juntar. Falando isso aí, o Dash nos chamando pra jogar aí, que é o nosso mid laner, e esse cara aí é um dos caras que vai focar pra puxar agora pro competitivo, tá? Ó, o Pajá também tá chamando. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver se eles estão juntos. Eles estão juntos? Deixa eu até falar com eles aqui, ó. Só acabando de gravar vídeo e cola o disco, já falar com eles aí. Aí eu dou uma play com eles. Mas, voltando, aí esses campeonatos de comunidades acontecem quase todos os dias. Eu quero começar o campeonato de Aram, pra focar teamfight com eles, tá? Já tô conversando com o Galileu como a gente vai estruturar aqui. E depois a gente vai focar em campeonatos tradicionais, até entrar nesse campeonato oficial da Riot, que deve ser no fim do ano. Vamos falar um pouquinho agora sobre a metodologia do Valorant, que eu comentei com vocês, que funciona em outros jogos também, se é só a opção. Então, tem um canal de baixo aí, que eu tô gravando tudo que eu tô aprendendo do zero do Valorant, pra me montar toda a metodologia lá também, que deve ser um pouco diferente daqui. Mas, tô seguindo muito a ideia do Wide Rift aqui, o que eu trouxe pra cá. Agora, pode dar gol, pode dar gol, vai. Vou dar gol aqui, eu vou escolhendo o personagem. Agora, o que é interessante aqui, é eu falar pra vocês seguirem lá, esse canal do Valorant, que tá aí embaixo, e seguirem também o desafio challenge, que foi onde eu provei que no Wide Rift a gente já testou a metodologia, já funcionou, já chegamos no challenge. E o Valorant é a mesma coisa, nós vamos seguir até chegar lá no elo mais alto, no Imortal, né? É o penúltimo elo lá, já tá legal. Mas, se a gente conseguir chegar no Radiant, que é o último elo, perfeito, vai ficar ótimo. Porque eu quero fazer isso um pouco mais rápido, pra poder voltar. Começando esse teste do Valorant, a gente já finaliza as duas turmas testes, e abre a turma da SB daqui um mês, mais ou menos, a final, turma final, tá? Com tudo certo, tudo testado aqui, tudo certinho. E quem é o Duban aqui, hein? Vou dar Ban... Vou dar Ban na Hilaria. Banir a Hilaria aqui. É... Bora lá. Os caras falaram pra não banir, por causa que eu quero pegar o Ioni. Tô adorando jogar de Ioni. E como vai funcionar essa turma separada? Eu percebi, durante essas duas turmas testes, que algumas pessoas sentiram falta de um curso. De realmente um curso ali, igual às vezes, esse curso tradicional, com vídeo-aulas, e coisas do tipo. Então, eu tô montando esse curso. Não vou nem mostrar que é a prévia, já tem oito... Oito etapas no curso, tá? Tá gigantesco. Vai ser ali em torno de 50 aulas, 60 aulas ali, com certeza. Banir o Ioni? Não banir não, né? Deixa eu pegar ele aqui. Vamos de Ioni, Django. Vão ser ali em torno de 30, 40 aulas, sei lá quantas aulas vão dar, mas algumas coisas do tipo. E... Então, eu vou lançar esse curso, nesse turno, que faz fora da SBE. Ele é um curso da SBE, mas ele vai ser um curso extra, tá? Só pra quem quiser melhorar no AdWrift, mas não quer... Ah, não quero virar profissional, não quero ter autoconhecimento agora, não quero ter autoconhecimento, não quero nada disso, só quero ficar bom no AdWrift. Então, vai ter esse curso separado, que nós vamos lançar, e vai ter lá o módulo 1, pra você poder entrar. No módulo 2, 3 e 4, você só vai poder entrar passando o módulo 1. Não tem como você pular etapas, entendeu? Mas eu vou colocar algumas... Algumas ideias ali pra vocês, e coisas do tipo. O que eu tô falando pra vocês agora? Se você quiser garantir sua vaga, e de novo, as vagas vão ser limitadas pro módulo 1, 2, 3, pro curso não. O curso vai ser liberado, quem quiser comprar, compra, e faz o curso aí por conta própria. Mas as vagas da academia vão ser limitadas. Se você quiser garantir sua vaga, já chama lá no Instagram da SBE, SBE Academia. Qualquer coisa, me chama no Instagram, que eu te mando o perfil da SBE lá, e aí eu já vou pedir pra equipe jurídica lá, que eu tenho equipe só pra trabalhar com o Instagram, na hora que a gente abre as vagas, já ficar de olho em você, e reservar seu nome ali, porque quando abrir eu te mando antes lá, uma ideia tipo, ah, vai abrir agora as vagas dessa terceira turma, que é uma turma oficial, tá? A gente já não é uma turma teste mais, já vai ter algumas diferenças muito grandes, mas vou fazer um vídeo explicando tudo pra vocês. Em geral é isso, tamo começando o jogo aqui agora, então vou pra gameplay, se vocês quiserem eu trago essa gameplay pra vocês, só pra vocês verem como que foi, e já vou entrar no Discord e gravo pra próxima. Mas, esse vídeo aqui vai ficando por aqui, um beijo pra vocês, até a próxima, falou, fui!